Galera, 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 eu comecei a gravar esse vídeo aqui porque eu tô um pouco desesperado, o que que aconteceu? Já é de tarde, agora já tá quase ficando de noite e eu acabei dormindo de tarde, é uma coisa que eu odeio fazer, não tenho o costume de fazer Mas hoje eu acabei fazendo, dormi, né, de tarde, não tem mal nenhum nisso Só que, por incrível que pareça, eu acordei e aí eu chamei minha namorada, né, pra ver o que ela tava fazendo e tudo mais Pra chamar ela pra gente comer, pra gente tomar um café da tarde e tudo mais E ela simplesmente sumiu Sério, galera, a minha namorada sumiu, desapareceu, eu não faço ideia de onde ela tá E eu chamei ela, ela não escutou E tipo assim, eu dormi de tarde, velho, eu nunca tinha dormido de tarde e do nada ela desapareceu, do nada Olha só, ela não tá em lugar nenhum, ela deixou tudo bagunçado aqui no banheiro, tal, aqui no outro banheiro Amor, por favor, se você estiver brincando comigo, para, por favor, amor Sinceramente, eu não sei se isso é uma brincadeira dela, se ela tá me trolando Mas amor, se for isso, para, por favor Sério, galera, eu tô muito preocupado Porque tipo assim, ela tava aqui em casa comigo e eu perguntei pra ela Amor, o que você vai fazer? Ela falou, ah, eu vou gravar E aí ela ficou gravando, e aí eu dormi Só que agora eu acordei e ela não tá mais aqui Eu liguei pra ela no telefone, ela não atende, ela não atende Eu mandei mensagem e falei, onde você tá? A mensagem nem chegou no celular dela, eu não sei o que que tá acontecendo Olha isso, ela não tá em lugar nenhum, ela não tá me trolando Deixa eu ver nesse quarto aqui, porque normalmente ela grava nesse quarto Só que aí eu abri, tá uma bagunça aqui E ela simplesmente não tá aqui É aqui que ela usa pra gravar, ó, esse pano vermelho Ela não tá aqui também Sinceramente, galera, eu não faço ideia do que fazer Eu, eu, eu acho que, sei lá, eu liguei pra minha mãe também Minha mãe não sabe onde ela tá, porque normalmente, de vez em quando Minha namorada vai pra casa dos meus pais Só que ela sempre vai comigo, eu não sei porque que dessa vez Ela iria ter ido sozinha, entendeu? Só que mesmo assim ainda liguei pros meus pais Pra perguntar se eles viram ela, se eles sabem De onde ela tá E ela simplesmente não tá em lugar nenhum Eu acho que eu vou, vou andar pelo prédio Pelo condomínio aqui Pra ver se eu encontro ela, porque sinceramente Eu não faço a menor ideia de onde minha namorada tá, galera Sinceramente E sabe o que que é pior, galera? Porque olha isso aqui Se a gente abrir o lugar dela no guarda-roupa Olha isso Tá tudo vazio, só que as coisas delas estão aqui As malas dela e tudo mais Aqui tem algumas roupas dobradinhas e tudo mais Tudo dela, ou seja, ela não foi embora da minha casa Ela continua aqui em casa Ela simplesmente sumiu Ela desapareceu, literalmente Eu tô sem saber o que fazer Eu tô sem saber o que fazer Ela não atende o celular Manda mensagem, o celular dela não chega a mensagem Ai, galera, sinceramente Eu não sei mais o que fazer Eu não sei Eu vou ver se eu acho ela pelo prédio Vamos entrar aqui no elevador Vamos descer E vamos ver se a gente ia achar ela no lugar Porque sinceramente, galera Isso não é normal Sério, isso não é nada normal A Natália Ela sempre me avisa Todo lugar que ela vai, ela sempre me avisa E dessa vez ela não me avisou Ela não falou nada Olha só, não tem ninguém aqui embaixo E ela não ia estar aqui também Eu não sei Deixa eu ver na academia ali Aqui na academia não tem ninguém, velho Tá vazio Deixa eu ver por aqui No elevador Não, todos os elevadores estão vazios também Sinceramente, galera Eu não sei se isso é uma trollagem Eu não sei se isso é proposital Mas tá muito estranho isso Aqui no vestiário Amor? Nada Minha namorada não faz esse tipo de coisa Ela simplesmente sumiu Desapareceu Será que eu vou no segurança E falo que minha namorada Desapareceu dentro de casa? Ele vai me achar um louco, né? É, eu vou voltar pra casa Mas sinceramente Se eu falar pros seguranças Que minha namorada sumiu de casa Desapareceu Ele vai achar que eu sou doido Ele vai achar que eu tô maluco As vezes, quando eu entrar em casa Ela vai estar aqui As vezes ela entrou Amor Amor Deixa eu fechar a porta Amor Eu fui te procurar Amor Amor Você chegou? Nada, meu bem Galera, sinceramente Se isso for uma trollagem dela Eu vou ficar muito bravo Eu vou ficar muito bravo, véi Não, isso não é coisa que se faça, véi E se ela tiver desaparecido mesmo? Mas, pera Ninguém pegou ela aqui dentro Ela Não ia pra lugar nenhum Ela não vai Ela só fica dentro de casa E eu também Só fico dentro de casa Eu vou esperar mais um pouco Vou esperar Ah, deixa eu ver Que horas são Eu vou esperar mais meia hora Daqui meia hora Se ela não tiver chegado Eu vou entrar em contato com a polícia Não sei Não sei o que eu vou fazer Eu vou entrar em contato com a segurança Vou pedir pra espalhar um cartaz dela Espalhar um folheto Falando que ela sumiu E esperar Pra ver o que que acontece Porque assim Eu não quero ligar pros pais dela Falar com os pais dela Que ela sumiu aqui dentro de casa Porque senão Eles vão ficar muito preocupados Entendeu? Às vezes é só coisa da minha cabeça Mas eu não sei Como que eu vou garantir isso? Então eu tenho que esperar Pra ver Se ela vai aparecer Né? Então assim Eu vou esperar meia hora Eu comecei a gravar Pra registrar isso tudo aqui pra vocês E Enfim Daqui a pouco eu volto com vocês E a gente vê No que que vai dar essa história Gente Olha isso Tem alguém batendo aqui Galera Tem alguém batendo na minha porta Será que tem a ver com Com a Natália? Quem é? Eu? Quem é? Eu? Não Amigo Amor Não, não tô acreditando Você Por que você não me avisou Que ia sair, meu amor? Pra que eu ia te avisar, meu amor? Você tava dormindo? Mas amor Eu fiquei preocupado com você, uai Eu vim comprar chocolate Pra gente Sério? Você comprou chocolate? Tá, mas não importa Você comprou chocolate Você tinha até avisado Eu deixado um bilhetinho escrito Eu fiquei morrendo de preocupação Você acredita que eu fui? Desci ali no prédio Comecei a procurar você Em todos os lugares possíveis Pra saber onde você tava Porque você não me ligou Amor Eu te liguei Eu te liguei Te mandei mensagem Não chegou a mensagem O que tá acontecendo? Cadê seu celular? É porque eu coloquei no modo avião Porque meu celular tá descarregando Você tá brincando comigo Porque você saiu de casa Levou o celular Colocou ele no modo avião Ou seja Não adiantou levar celular, né? Pra que que levou Você colocou no modo avião? Não avisou Não deixou um bilhetinho Avisando nem nada E me deixou super preocupado É, mas Meu bem É porque Eu compro chocolate Amor Beleza É o seguinte Eu amo chocolate Inclusive Eu espero que você tenha Comprado pra mim também Porém O negócio é o seguinte Você poderia ter muito bem Escrevido um bilhetinho Pra eu não ficar preocupado Me mandando mensagem No WhatsApp Falando assim Amor Fui Na padaria Comprar chocolate Entendeu? Porque aí pelo menos Eu ia saber Eu ia acordar Ia pegar meu celular assim Ia ver e falar Nó Minha namorada saiu Né? Natália não tá aqui Entendeu? Entendi Eu esqueci Pois é, meu bem Eu fiquei preocupado Meu Deus do céu Quase que eu liguei pra sua mãe E falei É o seguinte Sua filha desapareceu no mundo Ai, meu bem Você é muito exagerada Uai, eu procurei na casa inteira Sério, minha irmã A galera tá de prova Eu comecei a gravar aqui Porque eu fiquei extremamente preocupado Fui lá embaixo Rodei o prédio inteiro Fui na academia Porque eu achei que você tinha tomado o jeito E entrado pra malhar Não é falando que você come só chocolate Mas é porque eu achei que você tava Pelo menos malhando Nem isso Nem isso Deixa eu te falar Eu não demorei nem 20 minutinhos Você tá exagerando Eu não tô exagerando Eu tô falando a verdade Você demorou demais Eu deitei ali, ó Comecei a pesquisar O que que poderia ter acontecido Liguei pra minha mãe Minha mãe falou que você não tava lá na casa Porque normalmente você tá Não é? Ai, agora tá plena aí Lavando louça Eu lavei essa louça inteira Você sujou tudo de tarde E saiu Pois é Inclusive você vai lavar de novo Porque eu vou lavar meu copo Pra beber Amor, eu lavo Tudo bem O negócio é Me avisa quando você sai Por favor Eu só te peço isso Pra eu não ficar preocupado E agora me dá um chocolate aqui também Que agora é pra mim Esse chocolate? É? É médio, né? Era pra mim Todos Você comprou tudo pra... Tô brincando Você comprou tudo isso Cheio de chocolate aqui E você comprou tudo isso só pra você Não, nem foi só pra mim Além de me deixar preocupada É egoísta É isso mesmo Foi pra mim e pra você Foi pra mim e pra você, né? Foi Então eu te perdoo, tá? Vou te perdoar só porque você comprou chocolate pra mim É folgada Comprou chocolate pra mim Eu vou te perdoar Mas por favor, amor Agora falando sério Não sai de casa sem me avisar Assim, pelo menos me dá uma satisfação De onde você vai Pra eu não ficar preocupado Não é nem pra me avisar Pra... Nada É só pra eu não ficar preocupado Porque eu fico preocupado com a saudade de você Nossa, saudade 20 minutos, gente Ele nem... Não, já matei a saudade também Sai daqui Ih, me ama É, galera Pelo visto foi um alarme falso Entendeu? Quase que eu distribuí um bilhete Pelo prédio todo Pra... Falando que você sumiu, sabia? Mentira É sério? Nossa, meu Gente, ele é muito exagerado Pra que isso? Mas eu quase distribuí um bilhete Vocês concordam comigo que ele tá exagerando? Comenta aí Exagerando? Eu me preocupo Então tá Então não vou me preocupar com você Ah, tô nem aí Agora também não Se você sumiu, tô nem aí Tô nem aí Vou ficar na minha Entendeu? Quero nem saber mais também não Ele vai preocupar sim Ele me ama Foi um alarme falso Me desculpem, tá? Pela preocupação Pelo menos tá gravado Ficou gravada a minha vergonha A vergonha que eu passei Tá registrada aí agora Deixa o like aí Pelo menos no vídeo então Só pelo susto Você sabe que Praticamente me trollou Sem ter me trollado, né? É uma trollagem Foi uma trollagem Então assim Deixa o like Pela trollagem que ela fez comigo Sem querer Sem querer Ela fez uma trollagem comigo E me trollou Então assim É isso Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Porque sai vídeo todo dia Aqui pra vocês, hein? Vídeo todo dia Vídeo trolando ela Vídeo de trollagem Vídeo de Minecraft Vídeo de Akinator Tem séries rolando no canal Então assim Não deixa de se inscrever no canal Sério Tem muito vídeo top Esperando vocês E você já tá comendo chocolate Eu quero também Muito obrigado Se você assistiu até aqui Beijos E tchau